Olá, meus queridos, boa tarde. Hoje vamos falar sobre os regimes totalitários, ascensão dos regimes totalitários fascistas, fascista e nazista. Então, começamos aí com uma imagem sobre o poder de alcance dessas ideias que surgiram lá na Europa no período chamado Entre Guerras, depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos entender o conceito do totalitarismo. O totalitarismo, como eu falei, o espaço geográfico é na Europa, mais a sua repercussão mundial e as consequências, né? Nos traz consequências até nos dias atuais, inclusive. E acontece depois da Primeira Guerra, com algumas situações como a crise também de 29, que foi o que nós vimos na aula passada. Então, são ideias que apresentam algumas características que eu vou detalhar durante o nosso momento. Então, a Primeira Guerra Mundial, os países que estão envolvidos, é o fascismo, que vamos ajudar o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Dependendo como a gente vai organizar o nosso tempo, vai dar o tempo, a gente fala também do nazismo na Alemanha, tá certo? E vamos começar esse contexto antecedente. A Primeira Guerra Mundial, para a Alemanha, a Alemanha sai derrotada dessa Primeira Guerra Mundial e a Itália sai do lado vencedor da guerra. Mas, a Itália não sai do lado vencedor porque em 1915 ela mudou de lado, fez parte dos vitoriosos. Só que seus interesses não foram interesses assistidos. Então, ela sai com algumas reivindicações e com insatisfação. Então, a crise de 29 representou um grande abalo para o mundo e principalmente para esses países que estiveram presentes na Primeira Guerra Mundial, porque atrapalhou o seu processo de reconstrução do pós-guerra. Então, o regime de... a democracia e as ideias do liberalismo foram ideias que foram colocadas em questão, em cheque, após a crise de 29. Então, se começou a se considerar esse liberalismo, ligar a democracia como um regime fraco, como um regime que pudesse trazer sérias consequências para o mundo. Então, o totalitarismo e autoritarismo são questões que a gente pode discutir. Todo totalitarismo é autoritário, mas nem todo o autoritarismo é totalitário. É uma frase aí que a gente fica, como assim, não entendi. Vamos entender. Então, o topo para atender, para ser um regime totalitário, tem que seguir algumas questões, trazer, respeitar algumas questões que o autoritarismo não tem. Então, existem governos que a gente pode considerar e chamar de autoritário, mas que não são totalitários. Eu vou falar aqui na sequência, dando os exemplos e vocês vão entendendo. Então, essa redução de participação política, a repressão, o unipartidarismo. Unipartidarismo, por exemplo, é uma... quando existe unipartidarismo, a gente está falando diretamente de um regime totalitário. Por quê? Porque o regime totalitário, ele permite a existência só de único partido. partido. Então, existem estados autoritários, mas que permitem a existência do pluripartidarismo. Pode ser a professora, mas foi um estado autoritário. É um estado que controla o poder, minimiza a participação da população, mas permite a existência dos outros partidos. Então, quando eu falo que o que aconteceu na Alemanha, por exemplo, foi um totalitarismo, o que aconteceu na Itália também foi um totalitarismo. Porque quando esses regimes ganham força, na Itália só vai ter um único partido, que é o fascista, e na Alemanha o único partido que vai ser o nazista. Então, daí a gente entende a diferença do totalitarismo. E quando eu falo também dessa ideia de unipartidarismo, como é que eles vão explicar para as pessoas, como é que vai se fazer aceitar a ideia de ter um único partido. Então, a ideia de que foi construída, que esses líderes que construíram essa ideia de patriótico, que vamos ver daqui a pouco, de nacionalista. Então, eles queriam o bem da nação deles, do país deles. Então, qualquer outro partido político que trouxesse uma visão diferente, queria o contrário deles, queria destruição, queria colocar em questão todo o trabalho de benfeitoria que eles estavam dispostos a fazer. Então, para esses regimes totalitários, a oposição era vista extremamente com maus olhos, não com bons olhos, como eles vão fazer também com a democracia. A democracia vai ser algo extremamente demonizado por regimes tanto nazista como fascista. Para eles, a democracia foi responsável, é um regime fraco, um regime que não dá credibilidade. Então, seria um governo forte e centralizador, que teria capacidade de tirar a Itália daquela condição, a condição de crise, também a Alemanha de condição de crise. Então, esses governos, governo totalitário, defendiam a ideia de um Estado forte, de um Estado centralizado e de um poder na mão de um único partido. Caso contrário, a oposição deveria ser combatida e colocada para descanteio e desaparecer de fato. Então, é a redução da participação política. Então, tanto nos regimes fascistas e nazistas, a ideia era diminuir essa participação política. As participações políticas, elas estavam resumidas, elas estavam sendo efetivadas pelos seus grandes líderes. A repressão, a repressão feita de forma violenta, a repressão feita de uma forma forte, a repressão feita com o desaparecimento de pessoas que questionavam as tomadas de decisão desses partidos. Enfim, o nacionalismo extremado. Então, o nacionalismo, eu gosto sempre de lembrar que o nacionalismo foi utilizado tanto no primeiro momento de guerra, no período entre guerras e na segunda guerra. Por quê? Porque o nacionalismo era um estímulo para que os homens fossem à guerra. Era uma estratégia utilizada para que aumentasse a quantidade de homens dispostos para fazer com que a guerra acontecesse. Então, a gente vai lembrar que a importância dos cartazes naquele contexto, os cartazes que estimulavam os rapazes, os pais de família. Eu coloquei isso na Primeira Guerra, vocês viram? E eu disse que eu ia repetir agora, como eu também estou repetindo. Então, as mulheres dizem vai, os meninos sorrindo, com a cara muito feliz, indo para a guerra. Isso era uma forma de estimular o nacionalismo. Ambos partidos, tanto nazista como fascista, tinham esse interesse de estimular esse nacionalismo, esse patriotismo, a noção de que ir à guerra é um ato heróico, morrer pela pátria é um ato heróico. Do contrário, aquele que não fosse a guerra, né? Um frouxo, aí, só aí, né? Acaba desse frouxo, eu, hein? Então, tinha essa noção aí de estar ligado ao nacionalismo, o homem que lutava, que dava a vida pela pátria, o herói. Então, era algo extremamente estimulado também pelos partidos. E quando a gente fala de xenofobia, a aversão às nações, como foi, como aconteceu, muito forte pela Alemanha, a questão de entender, segundo ela, que ela era a nação com a necessidade do espaço vital, a nação superior às outras, a nação que as outras deveriam se render, juntamente com o problema racial, a questão da superioridade racial, com a ideia de que os alemães eram seres, era a raça que nós chamamos de etnia, a forma ideal, a etnia da Alemanha era a etnia que era superior aos demais. Então, eles criaram uma estrutura de explicação, uma estrutura biológica, para justificar essa ideia que eles tinham de superioridade. Que era... O povo da Alemanha era o povo que tinha toda... Eram os perfeitos, né? Então, quem não fosse da Alemanha, querido, me perdoe, não era considerado perfeito, né? Mas eles, eles sim, era o resultado de toda evolução do ser humano. E outras questões que a gente deve também tratar é da questão do liberalismo. Então, eles... Como eles queriam um governo forte, como eles queriam um governo... O governo forte, que eu digo, é um governo de não participação, um governo de intervenção, um governo de controle, eles citavam a crise de 1929 como um governo que levou a uma crise mundial, levou a sérios problemas mundiais. Então, eles diziam... Adotavam uma política contrária ao liberalismo. Assim também como a política anticomunista. Então, para eles, o comunismo trazia essa... Levaria uma divisão. A justificativa usada é que levaria uma divisão da sociedade, uma disputa entre as classes sociais. Perdão, gente, o barulho, mas é... Enfim, não temos como ter esse controle do barulho. Mas continuando. Então, eram tanto antiliberal como anticomunista. E também a gente vai lembrar que a Alemanha nazista é antissemita. Seis milhões de judeus foram disseminados. Seis milhões de judeus foram disseminados. As famílias judias na Alemanha eram perseguidas. Foram usadas nos campos de concentração. Eram usados como mão de obra para os interesses nazistas. Enfim, então, são essas as questões que nós estamos tratando. São essas algumas das características fortes. E agora, a partir desse momento, a gente vai entender como a Alemanha e como a Itália colocou em prática essas características que nós pontuamos do totalitarismo. Na Alemanha, perdão, na Itália, a gente tem o Benito Mussolini, que é o líder, é o país precursor, é o país que inicia com essas ideias totalitárias. Então, a Alemanha, essas ideias acontecem posterior, iniciando logo pós-guerra, 1919. O partido liderado pelo Benito Mussolini, ele se organiza, ele se desenha, ele se estrutura. E com a insatisfação, como eu tinha dito, a organização, as condições de vida na Itália. E também sobre a ideia de uma ameaça comunista. E juntamente, os donos de indústria da Itália, se sentindo ameaçados pelo alcance das ideias comunistas, apoiaram Mussolini, que era ex-soldado Mussolini, aliás, que era jornalista e que estava agora, comprou essa ideia de ex-comunista, de lutar contra as ideias comunistas. Então, como também, como adepto dessas ideias totalitárias, ele vai fazer o seguinte, ele vai repreender qualquer organização, qualquer grupo de operários que se reuniam para fazer algumas manifestações. Então, o grupo que ele fazia parte, Camisa Negra, ele desestruturava essas ideias, esses momentos de manifestação, destruíam mesmo. Eles tinham essa ideia de destruir qualquer forma de reivindicação e dos operariados, porque eles tinham forte apoio da indústria na Itália. O Benito Mussolini, com essas camisas negras que eu acabei de falar, ele cria a frente de combatimento, que vem justamente como tem aqui essa... Deixa eu só colocar para a gente... Como a gente pode ver aqui nesse... Ele surge como... Eu não tenho a caneta aqui próximo. Ele pega um graveto, se você pega um graveto, você quebra o graveto com facilidade. Então, o feixe de combatimento, de onde surge a palavra fascismo, é um feixe em que... Se você pega só um, quebra com facilidade. Agora, se você pega vários, é difícil você quebrar... É difícil você quebrar. Então, é como se fosse a união desses feixes, a união fazendo aí a força para combater os ideais. Então, é o feixe de combatimento, é que surge essa palavra fascismo, que faz referência ao Império Romano, aos tempos grandiosos da Itália. Enfim, então, é daí que surge. E, posteriormente, com o movimento fascista, ele vai ganhando grandes adeptos, grandes quantidades de adeptos. Então, chega o momento que chega a 300 adeptos e ele faz a marcha sobre Roma para mostrar o seu grande poder, a sua grande quantidade de seguidores, para mostrar ao rei Vitor Manuel, como ele tinha poder. Então, o Vitor Manuel, reconhecendo esse poder de Benito Mussolini, ele passa a ter poder na Itália. E ele, enquanto o poder que tem nas mãos na Itália, ele centraliza o poder. Ele vai colocar em prática a repressão, o controle da imprensa, o controle de tudo que é passado. Não se tem críticas ao governo dele. A construção do líder, o grande líder, chamado L. Dulce, ele cria uma imagem muito curiosa, que a gente vai observar, que é feito tanto na Itália como na Alemanha. Ele constrói a imagem daquele que é forte. Ele tira fotos em jaulas com leões, mostrando o peitoral, para mostrar que ele seria capaz. Imaginei só se ele é capaz de domar o leão. Ele domaria uma crise com grande facilidade. Então, essa de trabalhar a imagem é muito importante. A imagem, o marketing pessoal deles, é feito de uma forma muito forte. Assim também como o Hitler vai fazer. E outros que são adeptos a essas ideias. Então, ele controla a imprensa, não se vai, não se vincula a nada que seja de críticas. Isso é interessante. E como também esse grande alcance, ele vai ter, as suas decisões têm grande repercussão. Basicamente, são ações feitas pelo Mussolini na Itália. E para falar nesse meio termo, eu gostaria de falar que, nesses últimos dias, a gente tem falado muito sobre fascismo. Nos dias aí nas redes sociais e tal. Então, é interessante que a gente entenda o conceito do fascismo. É interessante como a gente que adora falar da nossa democracia, no sentido de como é bom eu poder me expor, como é bom a diferença de pensamento, como é bom, como é natural, como é saudável as oposições. Enfim, tudo isso. Então, que a gente entenda o perigo da ideia dessas ideias fascistas, o perigo que essas ideias totalitárias. Então, para a gente ter essa consciência, essa aula é para também ter a consciência de cidadania, de proteção das ideias democráticas. A democracia sempre será o melhor caminho. O respeito ao poder do povo sempre será o ideal. Aqui no Brasil, o movimento fascista também aconteceu. Para a gente não achar, eu coloquei isso na nossa aula. Isso a gente estudou na Era Vargas, mas eu quis colocar na nossa aula aqui para a gente sempre lembrar que o perigo também está próximo. Que as ideias, as ideias racistas, ideias fascistas, elas estão... A gente tem a sensibilidade de enxergar ela na nossa sociedade. Então, aqui no Brasil teve, com o Plínio Salgado, um movimento totalmente antiliberal, assim como fascista, anticomunista, antissemita, autoritária. E é também um movimento aí... Eles, quando eu digo antissemita, lembrando que eles atribuíam toda a desgraça aqui do país aos judeus. Então, eles tinham a perseguição aí, culpavam os judeus de muitas coisas. E o lema deles era só retomando, Deus, Pátria e Família. Eu já fiz uma exposição sobre a ideia do uso de Deus, Pátria e Família para buscar o apoio da sociedade mais conservadora. Então, tinha e eram os chamados os camisas verdes, o Anauê, o Anauê, que é a saudação indígena, que eles usavam. E é um movimento... Eu trouxe isso para justamente... Só retomando que, óbvio, são vários conceitos que nós temos... Nós estamos trabalhando junto com o fascismo, o unipartidarismo, a xenofobia com a Alemanha nazista, a noção de raça superior, com... Enfim, algumas características que eu falei logo no início sobre regimes totalitários de uma forma geral. Perdão, de uma forma geral, quis dizer. Então, como eu quis trazer novamente sobre a ação integralista brasileira, para a gente se situar e discutir, entender os conceitos, é extremamente importante ir para a compreensão dos conceitos, mas sensibilizar a nossa visão, sensibilizar a nossa reflexão, sensibilizar o nosso poder de análise social, para entender o que é o fascismo, que está tão... Esses últimos meses aí, ficou tão em evidência, hashtags, eu vi muitos no Facebook, no Instagram, professores contra o antifascista, artistas antifascistas, as classes antifascistas. Então, essa ideia de que foi levantada, essa bandeira que foi levantada sobre o fascismo, antifascista, na verdade, é para a gente valorizar o nosso poder de democracia, estabelecer a bandeira a ser levantada, a bandeira da democracia, a bandeira do respeito, ao seu poder de exposição, de expor seu pensamento político, seu pensamento ideológico, e ainda ser respeitado diante do seu pensamento ideológico e político, enfim. Então, como a gente... Eu acabei me estendendo, a gente continua com a Alemanha nazista na próxima semana e próxima aula. E resolver umas questõezinhas, que é bem interessante, contribui bastante, tá certo? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado desse momento. Fiquem bem, estejam sempre bem, e até a próxima aula. Tchau.